O programa Variedades mais uma vez aqui na melhor casa de show do Centro-Oeste, a Musiva. Hoje no show do Reverente Dodô e Grupo Pichote. No programa Variedades, sempre vem com a vida, na Musiva, no show do Grupo Pichote. Pra você! O Chote não para nunca, né Dodô? Graças a Deus, não pode parar. São 26 anos nessa correria. Mais um ano aí, a gente feliz pra caramba, que ano passado lançamos a Nem de Graça. Já fazem mais de nove meses que a música tá tocando, sai das mais pedidas e a gente tem uma felicidade imensa. E agora, essa próxima semana, a gente já vai gravar nosso DVD também. Um DVD diferente, um DVD que a gente grava umas canções que a gente é fã, né? Dessa rapaziada que também já faz parte da nossa vida junto com a gente no Pagode. E tem novidades em 2019 pra ser o mundo. Quem vai ser os convidados seus? Só a gente. Os convidados vão ser só a gente. É um projeto diferente, né? Um Chote Ciro. Mas vai ter música autoral também? Vai gravar a música? Não, a gente vai gravar. A gente vai fazer um... Duas músicas inéditas, né? E o restante tudo, regravação da galera que a gente era fã. Que a gente sempre ouviu. Que foi algumas inspirações nossas. Bacana, mas vem coisa boa aí das antiga. Cara, vem uma coisa legal, vai ser um lance diferente, vai ser no pé na areia com a galera, por sol, vai ser muito legal. Bacana, vocês aí realmente... Eu costumo falar, Dodo, pras pessoas do sertanejo, que o meu programa já tem um bom tempo também no mercado. A gente conhece há um bom tempo, realmente. Você sabe disso. Que fazer sucesso é difícil. Agora, manter é mais difícil ainda, né? Quantas bandas já foram e ficaram pelo caminho e vocês continuam aí no mercado? Então, quer dizer que vocês realmente são fã-pi, né? É fã-pi, né? Não pode falar que é fã. Eles são fã pra caralho, né? Ah, é verdade. Eu acho que o conjunto, né? Eu acho que o Chote sofreu demais pra chegar onde a gente chegou. A gente sofre também até hoje pra manter. Então, a gente não quer perder isso à toa, não. Deixar pra trás, não. A gente quer. A gente chegou até aqui e não vai parar nunca. Porque tanta banda que já parou pelo caminho aí, rapaz. Eu vejo hoje daquela das antigas aí... A maioria tá cantando sozinho, né? Aí tem vocês, Raça Negra, que fez um pouquinho antes de vocês, é lógico. Mas eu fico feliz, Doutor, porque você consegue manter essa hegemonia do pagode e do samba, né, cara? Hoje entrou no mercado o Ferruge, entrou no mercado o Dilsinho, que também fortaleceu. Mas eu acho que daquela geração lá, vocês são aquela essência mesmo da banda de pagode, que ainda conseguiu permanecer no mercado. É isso, é isso. A gente tá aí, né? Foi... A gente pegou aquela... Porque a gente veio lá... Meados de 92 a gente começou, né? Então a gente era tudo criancinha. E um sonho de fazer pagode, né? E tudo, e deu tudo certo. Naquela época era o quê? O que tava mais importante? Era Negritude? Não, naquela época tinha... Não, tava lançando o Catinguelê, Negritude, Sensação. Sensação. Aí, quem mais? Exalta Samba, Raça Negra já era, tudo, né? Então vieram todos esses grupos, né? De São Paulo. E depois veio um monte de grupos, né? Junto. Aí foi fazendo... Aí veio o Rio de Janeiro também, Molejo nessa época, os morenos. Grupo pra caramba que acabaram... Ficou muito feliz porque, como eu falei aqui, eu falo pros caras do sertanejo, tem muitos que se passam e ficam, né? Pelo caminho. Falando do sertanejo, que às vezes alguns modismos e tal. E vocês do pagode não é assim. E recentemente perdemos a nossa madrinha do samba, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de cantar com ela, se vocês tiveram a oportunidade de gravar alguma coisa. Eu gravei com ela, fico muito feliz. Até vou reprisar no meu programa de amanhã, que meu programa é todo sábado aqui pra todo o estado de Mato Grosso. A matéria que eu fiz com ela, ela sentadinha na cadeira, eu fico muito feliz porque eu fiz parte, ela me ajudou também a fazer parte do meu trabalho, que eu já tenho, vai pra 16 anos agora. E como é que foi a convivência de vocês com a nossa querida madrinha? Então era sempre assim, porque era mais quando eu tinha show em São Paulo, né? Que a gente se via. Ela até fazia da melhor qualidade, era um grupo lá em São Paulo que fazia banda pra ela, a gente sempre estava juntos também, né? Então a gente não teve a oportunidade de gravar com a Beth, mas sempre teve shows juntos, né? Então é uma perda gigantesca, né? Pra todo mundo, pro samba. Você vê ela mesmo doente, deitada lá naquela cama, ela fechou. E aí ela no hospital, a rapaziada do Rio ia lá pra fazer, cantava junto com ela, acho que é uma energia muito boa. É, foi assim uma coisa, uma perda muito grande, né? Mas então, mas aí a gente sabia que ela estava sofrendo, né? Então era melhor, a gente, como eu falo que o ser humano é egoísta, a gente não quer perder, mas infelizmente aí chegou a hora, o Papai do Céu levou ela pra descansar e ela fez muito por nós, então já está tudo aí. O legado picou. Ô coisinha tão bonitinha do pai, ô coisinha tão bonitinha do pai. Primeiramente quero te agradecer por você estar me recebendo aqui, a gente bater um papo, trocar uma ideia. Eu sempre falo pras pessoas que eu entrevisto, eu chamo isso de pós-venda de um show, você vai embora, mas a matéria fica gravada aqui, a gente apresenta, coloca o seu show, acho que isso é bacana também. Então parabéns pra você atender a gente, você está firme e forte ainda, com saúde, continua bem fininho, gurizão. Molecão ainda, tem muito boa pela frente. Deixa a mensagem pra galera aí. Pô, só quero agradecer mais uma vez, com a rabata desse carinho de vocês e continuem curtindo e foi novidade de 2019 pra vocês aí e boa sorte pra todo mundo aí, obrigado pelo carinho de vocês. Grande Dodô e o Grupo Pichote, isso aqui faz parte da história do Samba e do Pagode. O Pagode continua e ele também, então fazer sucesso é difícil. Manteira é mais difícil ainda. Grande Pichote, Dodô e companhia, pra você, tamo junto. Manteira é mais difícil ainda. Manteira é mais difícil ainda. Manteira é mais difícil ainda.